emissoras do rádio. São sete horas, trinta minutos, sete e trinta, horário de Brasília, que alegria, mais uma vez, eh, poder entrar na sua casa, poder estar na sua casa, eh, nós da Rádio Monain, é um privilégio para nós e e da mesma forma, é muito, muito bom saber que você está conectado, sintonizado aqui na Rádio Monain, acompanhando pelo YouTube, né? Esse pré-culto que temos todas as noites aqui, a partir das sete e meia da noite, aqui pela Rádio Monain e também pelo YouTube, onde conversamos com os pastores que geralmente estão aqui e sempre traz uma palavra, né? Uma palavra no culto de glorificação senhor, às oito horas aqui na na Rádio Monain, também pelo YouTube, na nossa programação diária aqui na Rádio Monain, que você já está acostumado, você já está habituado e nessa noite nós estamos tendo a honra e a alegria de receber aqui conosco nessa noite, eh, já saudando os irmãos com a paz do senhor, o ele que é o esposo da nossa irmã Delma, ele é pai do do Jônatas, é pai do Gabriel e é pai da Ana Késia também, é o filho da dona Lina, dona Lina Bento, eu estou falando, estou me referindo ao pastor, o querido pastor Manoel Bento, que está conosco aqui nessa noite, pastor, que alegria, vê o senhor com saúde, forte, revigorado, mais uma vez conosco aqui na Rádio Monain, a paz do senhor, pastor. Glória a Deus, a paz do senhor, Cleber, a paz do senhor a todos os irmãos e ouvintes da Rádio Monain, é um prazer pra nós também estar com os irmãos e receber essa bênção com os irmãos. Uma alegria, né? Talvez você não saiba, ou talvez você saiba e eu vou repetir, o pastor Manoel Bento, eh, passou por uma cirurgia neste ano, mas nós vamos comentar isso mais tarde, daqui a pouquinho, uma bênção que ele recebeu, um livramento de Deus da paz do senhor e que ele vai contar pra gente daqui a pouquinho, mas antes, deixa eu conhecer um pouco mais do pastor Manoel Bento, pastor, eh, o senhor nasceu num lar evangélico, né? A irmã, eh, dona Lina Bento, que é a mãe do senhor, sempre foi evangélica, né? Sempre, quando eu. E, mas o senhor já, já veio pra, pra obra, eh, em que ano o senhor veio pra obra, qual foi a experiência que marcou a sua vida nessa vinda do senhor pra, pra igreja que está maraná? Assim, experiência que marcou foi uma sequência de experiências, na verdade, eh, minha mãe, ela, nós crescemos no ar evangélico, mas minha mãe passou por uma média, uma sequência de nove igrejas. Ela tava buscando a experiência, ficava buscando a experiência e pra onde ela ia, levava os seis filhos, todo mundo junto. só que chegou, eh, eh, antes da nona, a nona foi a obra, né? Mas antes ela passou por sequência de igrejas e o senhor, ela, ela passava, e na onde a gente passava, a gente trabalhava muito, fazia muito a obra do senhor, nos envolvemos, todo lugar que nós passamos, a gente sempre se envolveu muito, trabalhando. Mas, houve um tempo que a nossa família toda, que era evangélica, houve um tempo que uns tios meus, alguns foram pra uma denominação, outros foram pra eu tenho, um tio meu veio pra, pra Maranata e um dia conversando, uma das experiências foi, um dia conversando com o meu primo, ele já era da igreja, ele era da Maranata, ele era da Duque de Caxias, a igreja. Ah, no centro de Vitória. É, no centro de Vitória, ele era da Duque de Caxias e conversando com meu primo, ele falou assim, ah, lá na, lá na nossa igreja, tudo que nós vamos fazer, a gente consulta o senhor. Essa foi a primeira experiência que eu tive, não estava indo na onda. E ele falou assim, nós, tudo que nós vamos fazer, nós consultamos ao senhor. Eu falei, como é que você acorda de consulta? Ele falou, ó, você quer fazer uma coisa, quer saber se é do senhor ou não, você clama pelo santo de Jesus, abre a palavra e o senhor vai direcionar a sua mão. E onde lê, Deus vai dizer se você pode, se não pode, se deve, se não deve fazer aquilo. E um dia eu tava indo pra um campeonato de futebol de salão e antes de sair de casa, eu lembrei do que o meu primo tava, tinha me falado e pensei assim, eu vou testar esse negócio que o meu primo me falou, vê se funciona mesmo. E aí antes de sair de casa, eu peguei minha bíblia e fiz um clamor. E eu abri aqui no Salmos 1, verso 1, que diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta a roda de escarnecedores. Coração gelou na hora. Claro, né? Eu pensei. Muito claro. E agora? Pra que que eu fui fazer esse negócio que meu primo me ensinou. E agora que que eu faço? Aí ele foi, pensa assim, vão discernir o que que meu primo tá falando, falou, o que que o texto disse aqui? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Falei, ninguém me aconselhou, eu que quis jogar. Vontade, né? Não se detém, é, não se detém no caminho de pecadores. Falei, pela hora que eu tô aqui, a turma já deve ter ido, eu vou sozinho, não vou junto com eles, vou sozinho. Nem se assenta a roda de escarnecedores. Eu pensei, depois do jogo tem um churrasco, eu não vou ficar no churrasco, eu vou jogar e vim embora. Na minha mente, programei tudo e fui. Cinco minutos pra acabar o jogo, alguém me passou a perna, eu caí, quando eu caí no chão, botei a mão, o braço quebrou, o osso saiu aqui, o osso quebrou em quatro pedaços. Meu Deus. Na hora eu lembrei. Não era pra ter vindo. Deus disse que não era pra mim ter vindo e eu vim. Aí passa tudo na sua mente na hora. Fui pro hospital, chegou lá no hospital, na clínica dos acidentados, que era ali no mercado da Vila Rubinho, mas na época era na Vila Rubinho. Isso. Aí o médico mandou eu deitar o braço torto, ele mandou eu deitar na maca, mandou um, dois enfermeiros, um segurar minhas pernas e outro me segurar aqui na cintura, botou o cotovelo assim na minha barriga. Uhum. Ele botou a cadeira do lado e falou assim, vou fazer o seguinte, não olha pra mim não, ó, eu vou, a única forma deu, pra eu começar a te examinar, eu tenho que puxar o braço pra voltar pro lugar. E pra voltar pro lugar, eu tenho que puxar, então é a pior dor que você já sentiu na sua vida, mas não tem jeito. Faz o seguinte, não olha pra mim, não olha pra parede, se você ficar olhando pra mim, você não vai deixar eu puxar. Aí eu olhei pra parede e orei o senhor, falei senhor, se o senhor me livrar dessa, eu nunca mais vou jogar bola. E quando eu falei, já bateu aqui no meu, falou, já tá no lugar. Não sentiu nada. Foi, tá no lugar? Tá, não doeu? Falei, não doeu. Mas eu tive que operar, hoje eu tenho um braço menor que o outro. Trabalho na cota deficiente por causa desse problema no braço, mas foi a primeira experiência. Depois eu fui morar em Feu Rosa, quando começou o bairro Feu Rosa. Na Serra. É, lá na Serra, logo começou o bairro, tinha poucos moradores, mas abriu uma igreja, um trabalhinho lá. E eu trabalhava à noite, eu trabalhava no jornal, trabalhei vinte anos no jornal, eu trabalhava à noite, minha esposa um dia falou assim, é, eu cheguei em casa e falei, ó, fui na igreja ontem à noite, a vizinha me chamou pra ir na igreja. Falei, que igreja? Falei, uma igreja nova que abriu aqui no bairro aqui, igreja Maranata, ali perto da pracinha. Aí, ela foi, ela começou aí primeiro, eu continuei onde eu tava e ela foi indo e eu continuei. E depois, ela, ela era ali, ela indo pra lá, depois nós mudamos pra cidade, ela começou aí no Parque Moscoso. E ali no Parque Moscoso, ela se enganjou e entrou as irmãs, ela que são amigas dela até hoje. E essas irmãs, ela ficou lá no Parque Moscoso e eu não. Ela ficou três anos antes de mim e depois eu comecei a ver algumas coisas diferentes. Eu comecei lá no culto escondido. Eu entrava na igreja do Parque Moscoso e eu, as senhoras, na época não tinha grupo de louvor, então as senhoras que cantavam lá na frente, lá no, no, onde senta o grupo de louvor, era as senhoras, na época. Aí eu sentava cá no fundo, antes acabou, antes acabou o culto, saia rapidinho, ela não me vê. Eu só tinha uma folga por semana, só podia ir na igreja uma vez por semana, em vez de ir na minha igreja, eu ia lá no Parque Moscoso. Aí um dia o pastor me chamou e o pastor falou comigo assim, eles me acharam, os irmãos conseguiram me cercar lá no final do culto um dia, não consegui sair depressa, me encontraram. É o esposo da Delma. Aí o moço, o pastor falou comigo assim, aí o diálogo depois de um tempo me levou pra conversar com o pastor e ele falou assim, o pastor falou, você crê nos dons? Eu falei, creio. Você crê que Deus fala? Creio. Então, você crê que sua esposa tá recebendo uma benção aqui conosco? Falei, creio, tenho visto. Aí ele falou assim, por que você não faz o seguinte? Vamos combinar uma coisa comigo? Você vem pra cá, você fica aqui com sua esposa e se um dia o senhor revelar pra você voltar pra lá, pra sua igreja, te levar sua esposa, você me chama e nós vamos consultar o senhor, eu já tinha tido a experiência da consulta a palavra, nós vamos consultar o senhor e se Deus falar, eu libero vocês. Então, tô aqui já, né? Trinta e meu filho tá com trinta e três. Trinta e quatro anos. É uns trinta e quatro anos já e até hoje estamos aqui. Que maravilha. Estamos aqui até hoje. Muitas experiências e por falar em experiências, pastor, é no mês de junho, agora Alexandre, o senhor passou por um momento de aflição, momento de dor, a família e todos nós, né? É, sofremos ali porque o dia, esse dia vai ficar marcado, dia dezenove de julho de dois mil e vinte e um. O que que aconteceu, pastor? Na verdade, um pouco antes, né? Dois anos e meio antes, o senhor revelou, começou a dar dons dizendo que eu ia passar mal e ia ficar no CTI. Quando o senhor deu o primeiro dom, eu juntei a família e pra, conversei com todos e disse o seguinte, ó, se eu morrer, vocês continuam servindo o senhor. Se acontecer alguma coisa comigo, ninguém desvia, fica todo mundo na presença do senhor, porque vocês não são crentes só por minha causa, vocês têm que ter experiência pessoal, todo mundo, se eu partir, acontecer alguma coisa, o senhor tá mostrando, que eu vou passar mal e vou pro CTI. E aí, com esse, aí veio o segundo dom, aí eu comecei a fazer exame, comecei no doutor José Roberto, aí comecei no doutor José Roberto, nunca gostava de caminhar, mas comecei a fazer caminhada, comecei a, nunca fiz natação, comecei a fazer natação pra ver se melhorava o corpo, aí comecei a fazer exercício, comecei a comer salada, nunca gostava de salada, fui melhorando, mas o senhor deu o primeiro dom, deu o segundo, deu o terceiro, eu costumo dizer que é igual a volta de Jesus, você sabe que vem, Jesus vem, mas você sabe de hora, o dom assim, vai acontecer, mas eu não sabia de hora, então nesse período passou dois anos e meio, foi num domingo, eu cheguei na igreja, eu chego sempre seis horas pro ensaio do grupo de louvor, cheguei enquanto o grupo de louvor tava ensaiando, falei, vou varrer a igreja, enquanto o grupo tá ensaiando, comecei a varrer, enquanto eu tava varrendo a igreja, eu senti uma dor muito forte, muito forte, foi tão forte que eu suei de molhar a camisa e o palito, aí eu parei de varrer, sentei lá, fiquei sentado, até ir voltando ao normal, inclusive uma irmã chegou pra conversar comigo, falei, irmã, dá pra nós conversar depois, que agora eu não tô conseguindo entender o que a irmã tá falando, ela tava falando de frente pra mim, eu não tava entendendo o que ela tava falando, falei, vamos deixar pra gente conversar depois do culto? Ela me deixou quieto, eu fiquei lá quietinho, acabou o ensaio do grupo de louvor, fizemos um culto profético, preguei no culto, fomos pra casa. Três e quinze da manhã, eu levantei com a dor, assim, pra botar um número de zero a dez, dez vezes maior do que é o que eu tinha sentido na igreja. Aí já acordei, chamando minha esposa, chama os meninos pra chamar um Uber, porque nós vamos ter que ir pra igreja, o médico agora. Falou, tá muito ruim, se precisar tem que começar, chama. Chamamos o Uber, fomos pra pra Unimed, quando chegamos lá, eu deitei, eu apaguei lá na Unimed, mais ou menos, umas quatro horas da manhã, acordei na quinta-feira, às quatro e meia da tarde, já, todo costurado, operado, um milagre. Aí que eu fui, depois eu fui sabendo tudo que tinha acontecido, cinco pontes, cinco vezes entupidas, três safenas, duas mamárias, a cirurgia foi emergencial, minha esposa teve que assinar um termo, então Deus operou um milagre, porque eu, pros médicos, humanamente falando, a coisa tá muito séria, muito grave. Mas Deus operou um milagre, porque a benção que o senhor mostrou antes. Exatamente. O senhor mostrou antes e o senhor operou uma benção de livramento durante a cirurgia. Durante a cirurgia. Um milagre, porque cê cê fica naquela expectativa, quando vai acontecer, que dia vai acontecer e cê não sabe quando, mas quando veio, espiritualmente, nós já tava preparado, eu preparei a família espiritualmente, falei ó, todo mundo, se acontecer alguma coisa, ninguém desvia, fica todo mundo na presença do senhor. Liguei pro meu filho em Portugal, falei ó, o senhor tá mostrando isso, se acontecer, se eu tiver que ir pro CTI, não adianta você largar tudo e vir embora, que cê não é médico, é melhor você ficar aí e orar, do que cê vir. Então, continua aí, ora o senhor, coloca diante do senhor, ensinei a família, como eu pago água, luz, telefone, faço tudo, ensinei a família a fazer compra, ensinei a pagar as contas, ensinei a organizar tudo direitinho, antecipado. Agora, eu queria que o senhor falasse sobre essa, o senhor recebeu o dom, né, o dom, e o senhor colocou em prática, observou, literalmente, a importância do dom espiritual na vida do servo do senhor, né? O nosso Deus é um Deus que se antecipa, nós não somos pegos de surpresa, eu servo, ele não é pego de surpresa em nada, o senhor se antecipa, ele mostra tudo antes, ele se antecipa em mostrar as coisas, pra nós não sermos pegos de surpresa. Então, no meu caso, eu vivi essa experiência, dentre as muitas outras experiências ao longo da vida, essa foi a mais recente que marcou, né? O senhor disse que aconteceu e a gente ficou atento na parte espiritual, você imagina, eu já tinha feito o exame, eu já sabia que minha pressão de a partir de duas horas da manhã, ela subia. Então, o médico já tinha me dito, ó, se você tiver um problema, vai ser de madrugada, então você já dorme assim. Senhor, se eu partir e não, se eu dormir e partir, o senhor me recebe na eternidade. Já era assim, todo dia e sempre vigilante, em todos os sentidos, mas graças a Deus, o senhor deu o livramento. E o que mudou na vida do senhor após esse acontecimento? A intimidade com o senhor, né? Ela aumenta. Você descansa mais no senhor, você tem menos lutas, não que as lutas passarem. Você tem menos, eu ainda tô aqui, dolorido, cheio de limitação, encostado até o ano que vem, mas você descansa, você descansa mais no senhor, né? Por mais que você já serve o senhor na igreja desde criança, mais as experiências, elas vão te amadurecendo, elas vão te dando mais intimidade com o senhor, aí isso que foi acontecendo. E ainda no campo da da. E valorizar o que Deus falou, né? Amém, verdade. Ainda no campo das experiências, o senhor fazia parte da equipe de pastores que atendem os irmãos do zero oitocentos. É, eu fiz parte do desde o começo, logo começou o zero oitocentos, o pastor me ligou, falou, Manoel, tá formando aqui um grupo de pra oração, zero oitocentos, cê tá disposto? Tô disposto. Eu fiquei um ano e seis, um ano e oito meses, direto e no no princípio da pandemia, irmãos, foi muita experiência, assim a gente viu, eu costumo dizer que essa pandemia, ela afetou muito mais o psicológico, o sentimental do que o físico. Famílias desesperada, pais, esposas, filhos, muitas experiências, pessoas aceitando Jesus, pessoas desviadas, retornando pro senhor, porque o quando a morte ela se apresenta, só tem uma solução, a vida e a vida é Jesus. Amém. Era a solução ali, né? Todas as pessoas não tinham mais, era todas as denominações e nós glorificamos o senhor porque a a igreja com todo esse preparo, nós tava preparado pra pra dar toda a assistência, nós assistimos várias igrejas, várias várias denominações, né? Teve pastores que ligaram, eu mesmo atendi dois, ligando, glorificando o senhor pelo trabalho, querendo saber a respeito do trabalho, os louvores que eram cantados nos cultos online, ó, a minha igreja tá canta esse louvor, aquele louvor mais tradicional, a minha igreja canta errado, ninguém acertou, só vocês, como é que faz? Como é que eu faço pra minha igreja cantar? Como é que eu faço pra conseguir o culto, esse louvor? Aí o pastor e o contato do Robson, do pastor pro Robson e o pastor, ficou feliz da vida, então, pastores ligando pra glorificar o senhor por esse trabalho, porque realmente foi, foi e tem sido maravilhoso que tá até hoje, né? Alguma experiência que marcou o senhor nesse atendimento no zero oitocentos? Aqui, uma das que mais me marcou foi uma avó que ligou a respeito do neto, ela ligou e falou assim, pastor, eu quero oração, porque eles acabaram de pegar meu neto aqui em casa, ela era do Rio de Janeiro, acabaram de pegar meu neto aqui em casa, pra um acerto de contas, era aquele negócio de tribunal que eles têm, né? Sim. E ela falou assim, eu queria que o senhor orasse por ele, e eu falei, irmã, eu vou orar pela irmã, e quando ele voltar, a senhora vai ligar de novo, e esse texto, o texto que eu abri aqui, a senhora vai ligar de novo e eu vou ler pra ele, ela falou, mas ele foi levado com um acerto de contas, tipo assim, não tem mais jeito, com um acerto de contas, não vai voltar, mas eu falei, não, eu vou orar pra senhora agora, vou ler o texto aqui, e depois a senhora, quando ele for chegar em casa, a senhora liga de novo, orei com ela, li o texto, o texto foi salva no senhor, porque faltam homens benignos na terra. Meu Deus. Aí, eu orei por ela, li o texto, abri a palavra, deu esse texto, eu li, aí eu falei, quando ele chegar em casa, a senhora me liga de volta, aí daqui a pouquinho tocou o telefone, ela ligou de volta, falou, ligou chorando, meu neto chegou, chegou de volta, agora deixa eu falar com ele, então, aí passa o telefone pra ele, aí falei com ele, ele era desviado, falei com ele, falei do senhor, falei do que ela tinha acontecido com a vó dele, o texto que eu tinha lido, falei, vamos, então, vamos ler aqui, ó, salva no senhor, porque faltam homens benignos na terra. Vou perguntar a você, quando você tá na mão dos rapazes que te levaram, o que que você precisava ali, naquela hora, que você entendeu, de quem você lembrou, do senhor, você pediu socorro a quem? Ao senhor. Então, você tá no meio de quem? De homens maus. O texto diz, faltam homens benignos na terra. Você entendeu onde você tava, você entendeu de onde Deus te tirou, volta pro caminho do senhor, e o jovem disse que ia voltar pro senhor. Amém. Uma das experiências, assim, profunda. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Estamos conversando com o pastor Manoel Bento, ele que é o nosso entrevistado nessa noite, ó, o tempo tá passando rapidinho, sete e cinquenta. Vamos finalizar essa conversa, esse bate-papo, certamente vai ter parte dois, mas eu gostaria que vocês vão falar sobre uma experiência que aconteceu essa semana aqui na, no culto de madrugada, com a a irmã Flávia, com a esposa do pastor Emerson e o Theo, que é o filho do casal. Eles, eles estão até assistindo agora também, eu saí de casa e ele falou, eu vou acompanhar de casa. Ele falou assim, é, o filho dele passou mal na escola e os médicos falaram que era, viram que era, constatou nos exames que era apêndice e o menino precisava operar. Perfeito. Ele entrou na sala de cirurgia nove horas a noite e ficou até de madrugada, até de manhã ele passou mal e na hora da cirurgia ele teve uma reação alérgica. É um medicamento. Ele quase quase. Chamaram a mãe lá dentro da UTI urgente, quando ela chegou lá e falou, não reconheci meu filho. E quando ele entrou, ela disse que o senhor testificou no coração dela, ela poderia estar passando os últimos momentos com ele. Ela falou, senhor, preserva meu filho. Eu tô sentindo aqui que é os últimos momentos, mas ele falou, senhor, preserva meu filho. Ela orou o senhor. E ele, ontem eu fui visitá-los, pra orar pelo Theo e ele falou assim, é mamãe, naquela hora eu tentava abrir o olho, não conseguia, mas eu senti que eu tava vivendo meus últimos momentos. Ele falou. Mas aí ele passou a noite toda na UTI, aquela situação toda, os médicos aplicando remédio pra reverter aquela alergia, ele não conseguia. E de madrugada, na hora da madrugada, eu tava assistindo, lembrei, falei, vou passar pro Kleber pra pedir oração. E ele tava na UTI. E nós oramos. É, eu passei pra cá, o Kleber pediu oração, o pastor orou. Na hora que o pastor acabou de orar, chegou a notícia no quarto, o Theo vai sair da UTI e vai pro quarto. Na hora, ela falou assim, ó, foi na hora, quando acabou de orar aqui na madrugada da Rádio Manaim, quando acabou de orar, o pastor falou em nome de Jesus, amém, orou pelo Theo, em nome de Jesus, amém, chegou a notícia, o Theo vai sair da UTI e vem pro quarto. E ontem recebeu o alto. Se eu vou confessar aqui ao pastor e a quem tá nos assistindo, e quando eu recebi no meu WhatsApp aqui a mensagem do pastor Manoel Bento pedindo pra orar pelo Theo, o senhor testificou que era pra eu pedir pro pastor pra orar naquele momento. O senhor falou, ore agora. Isso. E foi exatamente isso que nós fizemos. E Deus deu o livramento. Na mesma hora. Foi. Acabou de orar aqui e o senhor operou lá. Ele recebeu. Maravilha. Louvado seja não o senhor. Pastor Manoel Bento, quantas experiências, muito bom receber o senhor aqui nessa noite, meu coração tá alegre por isso e eu desejo assim que o senhor continua abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família e é uma alegria tê-lo conosco aqui nessa noite, pastor. Amém. É pra mim também é uma alegria que eu gosto muito de estar aqui com os irmãos e de viver essas experiências, é maravilhoso, pra todos nós. E o texto que o senhor vai trazer nessa noite no culto vai ser em qual? Texto, evangelho de Mateus, evangelho de Mateus. Mateus. Capítulo quatorze. Mateus quatorze. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Que fala exatamente sobre o que? Qual o tema? É, é quando Jesus apazigou a tempestade. Ah, tá. Mateus quatorze, é, capítulo oito verso vinte e sete. Mateus oito e vinte e sete. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Fala quando os discípulos estavam na tempestade e se levantou, não é? Não, o vinte e sete, eu vou ler só o vinte e seis. A palavra vai gerar a respeito de toda a situação, a tempestade, mas nós vamos focar no verso vinte e seis. Amém. Verso vinte e seis, que quando a tempestade passou. Amém. Jesus entrou no barco e a tempestade cessou. Amém, pastor, muito obrigado por ter vindo aqui, a paz do senhor e eu quero convidar você que tá em casa para estar conosco daqui a pouquinho, daqui a sete minutos, o pastor Manoel Bento vai estar trazendo essa mensagem no YouTube também aqui na Rádio Manain e eu quero renovar o convite pra que você possa participar conosco e receber a sua benção nessa noite. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe e olha, as portas da Rádio Manain estão sempre abertas pelo senhor, vai ser uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez em breve. Amém, a paz do senhor. A paz do irmão lá no culto. Amém, querido. A você de casa, um forte abraço, Deus te abençoe, a paz do senhor Jesus.